E aproveita e conta da peça, conta para a gente um pouco. Eu fiz essa peça porque eu estava há muito tempo já ruminando esses assuntos de invisibilidade das mulheres na história, então eu estava com isso já muito na minha cabeça. Quando entrou 200 anos da independência, no mesmo momento, quer dizer, comemorando o bicentenário, 50 anos depois de um sesquicentenário insano, que foi no meio da ditadura militar em 1972, onde se erigiu um monumento para trazer o corpo do Dom Pedro I e da Amélia, que vieram para ficar do lado da Leopoldina, enterrados lá e tal, não sei o quê. 50 anos depois, um governo também totalmente dominado pelo exército e os militares com muita ascendência sobre esse momento histórico, aquilo que até a Lília Schwarz e outros historiadores chamam de sequestro da independência, mais uma vez, essa narrativa muito ligada a um ideal heroico e tal. Aí aquilo motivou, motivou um pouco, falou que não dá para deixar passar, a gente tem que resistir, tem um lado do desespero que bate, você vai e fala, vou gritar sozinha, mas eu vou, tenho que ir, vou gritar, vou subir naquele papo, gritar, igual uma louca, aí foi isso que eu fiz. E é uma, você já estava em cartaz com ela, não foi? Como é a trajetória dela? Não, eu escrevi o espetáculo para estrear, estreiei no dia 2 de setembro de 2022, o dia que a Imperatriz Leopoldina assinou a independência do Brasil. Por uma total coincidência, o Fernando Padilha, que foi lá no Teatro do Shopping Morumbi, que é um teatro muito parceiro nosso, há anos a gente já faz uma residência artística lá, e eu e o Pedro, a gente faz espetáculos juntos, aí esse ano o Pedro, a gente está juntos em carreira solo, que o Pedro está fazendo os solos dele e eu estou fazendo os meus. E aí a gente, eu falei com o Fê, tinha essa data, quando ele falou 2 de setembro eu falei, uau, eu tenho que ir, de qualquer jeito. Aí eu vim e fiz cinco semanas só, assim, na loucura, botando dinheiro do bolso, como sempre, que a gente não conhece muito outro jeito de fazer, levantei o espetáculo com a ajuda de uma rede de apoio de amigos, de pessoas que colaboraram comigo, assim, à distância, artisticamente, uma amiga que é historiadora me fez uma consultoria, que é a Patrícia Hansen, a Juliana Jardim me fez uma mentoria ali, mas era tudo meio online e a gente criando uma coisa que não sabia muito bem o que ia ser. Aí botei no palco no dia 2 de setembro e foi uma epifania, porque, de fato, a gente estava num momento muito crucial, né? Assim, politicamente muito ameaçados, uma tensão horrível. Horrível. Para a gente, né? A nossa classe tão desacreditada já, tão combalida e... Vindo de uma pandemia, né? E pós-pandemia, né? O teatro estava abrindo, assim, havia pouco tempo que tinha retomado a coisa da... A gente estreou de máscara todo mundo ainda, né? É, eu lembro que eu assisti na temporada passada, porque eu estava em cartaz lá também. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, você assistiu a gente no dia que eu te assisti. Eu assisti no último dia da Vida de Cão. É, Mundo Cão. O Mundo Cão, desculpa. Eu assisti, adorei. Por acaso, eu fiquei apaixonada. Falei para a ideia, né? Para a Andrea Porto, lá do teatro. Ela falou assim, ah, mas isso daí você tem toda razão, porque esse é o meu espetáculo favorito. E eu fiquei apaixonada, encantada com o trabalho, muito legal. Porque também tem isso, né? A gente, às vezes, não pensa no público infantil com humor. E as crianças são muito engraçadas, né? Eles, hoje em dia, têm um senso de humor fantástico. E pensar nos pais também, porque elas não vão sozinhas assistir o espetáculo. Isso é o mais importante. Eu sempre penso nisso. E no sentido, até pensando comercialmente. É ele que vai falar, leva seu filho lá para ver a peça. Ele tem que sair tocado, né? Enfim, e aí a gente também fizemos duas temporadas incríveis lá no Teatro Morumbi. O Fernando, a Andrea, a Clarissa também, todo mundo maravilhoso. E aí eu assisti você e você falou uma coisa muito boa, porque era pré-eleição. Eu estreiei no dia 2, que era o dia que a Lopoldina oficialmente assinou, e encerrei a temporada no dia 1º de outubro, véspera do 1º turno. Exato. Então, eu... A gente se abraçava, chorava. No fim da... A gente ainda estava, assim, pessoas desconhecidas, chorando, se abraçando, se... É um desespero. E é engraçado, né? Porque você vê como a eleição, ela tem um marco. Tem, claro. Ela define o futuro do país para os próximos 4 anos e até muito mais do que isso, porque tudo gera consequências. Mas a eleição, ela acaba, mas o estrago, as consequências de tudo isso que a gente está vivendo ainda está aí, né? Sim. Então, eu fico imaginando, eu falo, cara, eu acho que eu teria talvez o mesmo impacto assistindo. Claro que da eleição fica a apreensão do resultado, né? Mas a peça realmente, ela fala muito sobre essa questão da invisibilidade da mulher e, obviamente, a gente como homem assistindo, é sempre um monte de soco na cara e não no sentido só de se sentir culpado, mas, tipo, nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa. Porque a gente tem uma série de privilégios, né? É. É. Sim? É. Não. É... O que aconteceu? Eu acho que tem uma coisa que é efeméride, né? Esses 200 anos da independência serviram, assim, como, acho que, um... Uma lenha artística para eu me inspirar a escrever esse espetáculo naquele momento histórico onde eu estava vendo tanta aberração acontecer, onde eu pesquisava em livros paradidáticos que me deixavam completamente assombrada, assim, livros falando sobre a independência com uma frase que dizia, e como Leopoldina estava interinamente ocupando o lugar de Dom Pedro, que estava em São Paulo para promover a paz, ela, então, assinou. E isso é um livro que, inclusive, era usado em escolas progressistas, escolas que tinham uma mentalidade muito liberada a respeito até do ensino da história. E eu comecei a ficar surpresa porque eu falei, não é possível que a gente aprendeu assim, né? Na nossa geração. E a gente viu o filme do seu Tarcísio e da Dona Glória, a gente, né? A gente tem todas essas referências, essas imagens, como foram apresentadas para a gente de um jeito muito estreito e pouco ventilado. Mas não é possível que a gente olhe agora para os nossos filhos indo para a escola e eles estejam recebendo essa informação da mesma maneira. E como não estão, então há um movimento maior institucional de se reverter e fazer, não, vamos voltar a ensinar aquela história que o Dom Pedro é herói, ele não pode ser quem ele era de verdade, porque senão a gente vai revelar, a história está cheia de furos. E você começa a entender que as narrativas todas são controladas por uma razão, porque você precisa manter o privilégio, porque não tem nada mais difícil de se abrir mão do que um privilégio. E eu acho que quando a gente se confronta com isso, e eu estou falando aqui como uma mulher privilegiada, uma mulher branca, de classe média alta, que teve um ensino excelente, que teve oportunidades muito facilitadas na vida, não só pela cor da minha pele, mas também pelo lugar que eu ocupo na sociedade, pela educação que eu tive, eu quando olho para os meus privilégios, eu entendo que eu tenho que abrir mão deles, que as nossas bolhas são muitas bolhas. Tem uma bolha, daí tem outra bolha, daí tem outra bolha, que a gente até, porque o mundo é hostil, algumas a gente fala, nessa bolha que eu vou manter. Eu vou manter essa bolha, porque eu tenho filho para preservar, eu tenho família para proteger, você está vivendo numa hostilidade que é de vários tipos de violências, que estão dentro da nossa sociedade e tudo mais. Então, eu acho que a efeméride, que era os 200 anos, tinha uma importância naquele momento de trazer o assunto para a gente ter uma voz ali de resistência. De repente, tinha coisa da eleição também, que virou uma questão de sobrevivência, já não era mais só, olha, vamos lutar para que as mulheres sejam reconhecidas, não, é assim, vamos lutar pela nossa sobrevivência, já estava assim. Amanhã, quando a gente chorava lá no último dia da peça e abraçava, parecia que amanhã talvez a gente esteja indo para os bunkers, pegando navio clandestino, fugir, uma coisa, era uma imagem muito agressiva que se impunha. A gente perde um país se a gente perder a eleição, né? Tinha muita coisa em questão ali. E aí, agora, eu acho que é um reencontro com o outro lado dessa efervescência que foi. Aquele momento, agora, olhar para o espetáculo, que história é essa que a gente está contando? Por que eu estou contando? A história também está agora se contando de novo para mim, porque eu já vinha para a cena com essa lembrança um pouco daquilo que foi a última temporada.